Jornalista revela, time está fechado com o Kudê. Galo desfalcado na Libertadores, veja a lista de relacionados. Arana pode ganhar minutos? Veja as contas para a classificação do Galo. Esse é o Jogo Rápido, eu sou o Marco Jeves. E depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. O Jogo Rápido está no ar. Antes de mais nada, deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, torcedor. Mas se inscreve mesmo, a gente é um canal que está buscando trazer sempre informações importantes para você. É muito debate, muita análise, mas sempre com muita responsabilidade na informação. Então eu peço que você se inscreva aqui no canal Bica Galo, tá bom? Dê essa chance para a gente poder te informar sobre os bastidores do Galo. Ativa o sininho de todas as notificações. Esse vídeo vai ao ar sempre às 5 horas da tarde. Então para você não perder, ativa o sininho. Siga a gente nas redes sociais e vamos às notícias. Pois é, galera. Amanhã tem Libertadores. O Galo enfrenta o Alianza Lima às 9 horas da noite lá no Peru, lá em Lima. Jogo importantíssimo, válido pela penúltima partida do Grupo G da fase de Grupo da Libertadores. E o Henrique Muzi trouxe informação de que o clima é de união no vestiário. O time está fechado com o Kudê. Realmente houve a situação da eliminação contra o Corinthians. Muita gente ainda está remoendo isso. Já virou a chave para o Clássico. Já ganhou o Clássico. Ganhou confiança. Venceu o nosso... Vamos chamar de rival, né? Mas procura-se rival em Minas Gerais. Afinal de contas, desde 2016 que eles não ganham da gente pelo brasileiro. Mas voltando aqui a falar da Libertadores, né? O time está fechado com o Kudê. Acredita no trabalho do treinador. O Hulk, inclusive, depois do gol, ele foi lá, abraçou o Kudê. Mostrando um clima de amizade. O Henrique Muzi comentou sobre esse clima de união nos vestiários. Que é muito importante para a equipe continuar buscando seus objetivos na temporada. E o objetivo da vez é a classificação na fase de grupos da Libertadores para as oitavas no grupo G, né? Então, assim, é importante esse clima. Estar um clima bom dentro dos vestiários, né? Ninguém gosta de trabalhar com um clima ruim. Já pensou no seu trabalho aí? Você trabalha com pessoas que você não gosta. Seu chefe é um cara chato. Que não acrescenta nada para você. Então, não é assim que é visto dentro da cidade do Galo. E é bom a gente reforçar que o clima está bom na cidade do Galo. E favorável para buscar essa vitória amanhã. Bom, falando do jogo ainda, né? Já saiu a lista de relacionados. E o Galo tem desfalque, inclusive, para essa partida contra a equipe do Alianza Lima. Afinal de contas, o jogador Mariano é um... O Mariano sofreu uma lesão, inclusive. Vou colocar para você a lista de relacionados na tela aí, tá? O Everson, Delfim e o Matheus Mendes. Goleiros para a lateral tem o Guilherme Arana, Dodô, Rubens e Sarávia. Para a zaga tem o Bruno Fux, de Emerson, Lemos, Nathan Silva e também o Hever. Para o meio campo, Batalha, Edenilson, Johan, Igor Gomes, Otávio, Patrick e Zaratio. Para o ataque vai o Cadu, o Hulk, o Paulinho, o Pavon e o Eduardo Vargas, tá? A questão do Mariano, ele sofreu uma pequena lesão no músculo do quadril e ficou em Belo Horizonte para fisioterapia, né? Notícia informada pelo clube ao divulgar os relacionados, né? Então amanhã devemos ir de Sarávia. Se for muito conservador, talvez com o Bruno Fux. Aqui em Belo Horizonte foram três zagueiros, né? Você vai lembrar bem, o Fux jogando pela direita, jogou muito bem, inclusive. O Galo, com dois gols do Igor Gomes, venceu a partida. Então quem sabe teremos aí o Bruno Fux ou mesmo o Sarávia, né? O Arana pode ganhar alguns minutos também, né? Existe essa possibilidade. O Kudê vem falando aí que quer o Guilherme Arana pronto na melhor oportunidade, né? Quando tiver 100% pronto. Desde o dia 9 de maio o jogador tá liberado. Então já vai fazer quase um mês aí de transição, de trabalhos físicos. Foi relacionado para o último clássico, no entanto, não entrou em campo, não teve necessidade. Mas pode ganhar sim alguns minutos já contra o Alianza Lima amanhã. Mas certamente contra o Bragantino no próximo sábado. Inclusive, né? Uma data simbólica porque foi justamente contra o Bragantino que o Arana machucou, né? Então quem sabe aí podendo atuar também no próximo sábado. Mas eu acredito que o Arana ganha alguns minutos amanhã. Não de titular ainda, o Rubens tá bem. Então não é uma necessidade urgente. Apesar de ser uma qualidade superior e inquestionável a questão do Arana. Mas eu acho que já que é pra segurar, segura aí até o ponto que conseguir. O jogador tá bem. Então, estando pronto 100%, já coloca pra jogar alguns minutos aí contra o Alianza Lima, né? Eu acho que eu penso assim. O Cudê também deve pensar dessa forma. E você? Colocaria o Arana pra jogar amanhã? Deixa nos comentários aí o que você pensa. Você acha que o Rubens tá bem? Ah, chegou a hora de falar da Betano, né, meu filho? Tá procurando um lugar aí pra fazer os seus investimentos, né? Pra fazer a sua renda extra aí com os seus palpites, né? Numa casa de palpites, uma casa de apostas confiável. É na Betano, tá, meu amigo? Aproveita aí que é patrocinador oficial do Galo. Patrocinador oficial aqui também do canal Bica Galo. E ó, agora eu te dou 500 reais de bônus pra você se inscrever e utilizar aí no seu primeiro usuário, no seu primeiro depósito, beleza? Ou seja, depositou a partir de 20 reais até 500 reais, 100% de bônus cai na sua conta, beleza? Então você tem aí uma oportunidade de faturar com o Galo e faturar, claro, com outros esportes, com baralho, com cassino, seja lá qual você preferir, beleza? Então vai apostar, meu filho. Vai fazer seus palpites, você já sabe, né? Vai de Betano. Bom, falando aqui das contas do Galo pra Libertadores, né? Vamos lá, né? A gente tem aí o jogo, então, contra o Alianza Lima, amanhã às 9 horas, né? O Atlético Paranaense joga, inclusive, amanhã às 20 horas da noite, né? Ou seja, o Galo vai entrar em campo já sabendo o resultado aí da outra partida. Se o Atlético Paranaense ganha a partida e o Galo também ganha, o Galo abre vantagem aí para o Libertar e também pra Alianza Lima, né? E na última rodada pode ficar dependendo somente do empate lá no Paraguai contra a equipe do Libertar. Se de repente o Libertar ganha e o Galo ganha também, o Atlético Paranaense, o Galo passa o Atlético Paranaense e o Libertar e o Atlético Paranaense ficam disputando a segunda posição, né? Se o Galo de repente empata ou perde, né? E o Libertar ganha aí já é um cenário pior, tem que ganhar na última rodada lá no Paraguai. Eu acredito que o Galo consegue ganhar do Alianza Lima e acredito também que o Atlético Paranaense vença o Libertar em casa. Sendo assim, o Atlético Paranaense ficaria em primeiro colocado após essa rodada, o Galo em segundo colocado, mas abrindo aí pontos de vantagem sobre o Libertar e o próprio Alianza Lima, né? Com isso daria uma tranquilidade de jogar pelo empate na última rodada, né? Então o ideal seria aí de fato o Galo ganhar certamente, né? E quem sabe aí uma vitória do Libertar, porque essa vitória do Libertar dá a possibilidade do Galo contra o próprio Libertar na última rodada no Paraguai poder se classificar em primeiro do grupo, né? É um cenário aí difícil, né? Mas ganhar do Atlético Paranaense lá e tudo mais, mas pode acontecer. Mas eu acredito que o Atlético Paranaense confirma a vitória e o Galo também ganha. Sendo assim, eles ficam em primeiro, a gente em segundo e na última rodada o Galo pega o Libertar fora de casa e o Atlético Paranaense enfrenta o Alianza Lima dentro de casa. Então eu acredito que o Galo passe em segundo aí nesse grupo G. Um grupo um pouco confuso, mas eu acredito que o Galo tem chances aí de se classificar. Boas chances, inclusive, de classificar em segundo e pequenas chances de se classificar em primeiro colocado. Mas futebol, né, meu filho? É caixinha de surpresa. Então vamos ver o que acontece aí, né, e torcer para o Galo conseguir essa vitória importantíssima no Peru contra o Alianza Lima. Bom, galera, esse foi o jogo rápido de hoje. Não esquece de deixar o seu like. Se puder, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Lembrando que esse vídeo vai ao ar sempre 5 horas da tarde. Então não perde o conteúdo aqui do Bica Galo. E siga a gente em todas as redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves e eu fui. Eu sou Marco Jeves e eu fui.